Meu nome é Alexandre Lucas, sou diretor de cena da Bossa Nova Filmes do Brasil e fui presidente do júri de produção audiovisual. A primeira parte foi a parte online, não teve muita interação, eu enviei uma carta para todos os jurados onde eu defendi que o nosso trabalho era eleger os melhores filmes da região, tendo em mente as grandes campanhas que essa região já produziu e já apresentou para o mundo. Listei uma série de campanhas como presidentes da W Brasil, como o bocejo da Guja Bassetti, como o filme de Coca-Cola das tampinhas do Marte Mercado, enfim, uma série de outras campanhas memoráveis, toda a campanha de Axe da Ponce. Então a região já produziu muita coisa histórica, muito acima da média e que o mundo inteiro de publicidade lembra. E o nosso trabalho aqui era justamente achar essas peças que vão ser os novos clássicos da propaganda da região. E eu acho que a gente teve um nível bastante bom esse ano, apesar das crises, a gente tem crise na Europa, crise na Argentina, crise no Brasil. Ainda assim, eu acho que uma coisa que caracteriza a nossa região é justamente o fato de que as coisas nunca são fáceis. Então a gente precisa usar ainda mais a criatividade para produzir um bom trabalho. Eu pedi que eles tivessem atenção, acima de tudo, com a ideia. Apesar da nossa, da categoria do qual eu sou presidente, produção audiovisual, onde a técnica é muito importante, eu acho que um trabalho realmente que vai entrar para a história da publicidade, ele só acontece quando tu tem um bom guion, um roteiro incrível e uma produção absolutamente acima da média. Quando essas duas coisas se encontram, a gente tem realmente um trabalho memorável. E eu expliquei para eles que, no meu entender, a nossa função era justamente tentar encontrar a junção desses dois mundos. Uma grande ideia e uma produção impecável.